Música Hora de Beco da Varão, hora de Pedro Toigo aqui no programa E na paleta dos azuis Hoje a gente vai encontrar os azuis, vários tonos Gente, assim, ó, super apaixonada por essa bolsa aqui que tá um luxo, não é? Ela mistura um pouco azul com o preto, não é? É, na verdade ele é um azul marinho, ele é todo tipo de azul marinho E o legal dessa escama é que ela é invertida e tem um acabamento de verniz na ponta É, isso que dá essa ideia, né? É Ó, show Linda, né? Tá aprontando horrores com essa coleção de azul O que é esse metalizado, Pedro? Eu adoro essa cor E ela tem a alça também, os metalizados estão super em alça E essa daqui dá pra fazer na cor que quiser a alça também, né? Ah, é? É, eu adoro essa Ela é bárbara, o Pedro tem as alças a bolsa também Tem, dá pra escolher a cor que quiser Daí nas linhas das bolsas e carteiras Um luxinho à parte, que é essa aqui Linda, né? Que combina com o sapato Não, que é o forte disso aqui Esse sapato eu acho o sapato mais bonito Ele fica lindo no pé Sabe o que eu também acho? Tu olha ele por fora, tu não dá nada pra ele Não, a gente dá tudo pra ele Não, mas é que quando se põe no pé ele fica mais Olha o que é esta Linda, eu adoro essa bota E daí a gente tem um tênisinho azul Claro que tudo isso que a gente tá mostrando Pode vir assim, ó Em muitas cores Na cor que quiser Esse jeans tá vindo muito também agora no verão Superzável, né? Vai vir com os escartãs dele também Posso puxar umas coisinhas aqui do lado? Pode, deve Deixa Essa bolha nova Morrer de lindo Maravilhosa, né? Linda, e essa aqui também vem em várias cores, não é, Pedro? Inclusive veio uma azul bebê também que ficou incrível Não, tá, o máximo E pra finalizar, ó, gente O chinelinho Que também tem várias cores E que é tudo de bom Esse aqui eu quero dar o preço, Pedro Pode ser, porque as pessoas têm aquela ideia assim, ó Que Pedro Toigo é muito, muito, muito caro Não, esse chinel tem um preço super bom É R$299,00 R$299,00 Vem correndo aqui pro Pedro Toigo E eu e tu vamos dar uma voltinha lá embaixo Vamos 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 lá Ele vai me acompanhar, porque aqui ele é meu acompanhante no Beco da Barão Porque quando a gente pensa em Beco da Barão Não tem como eu pensar em Pedro Toigo Vamos lá? Vamos E a gente chega aqui na Antônia que quase morre, né, Pedro? Lindo Eu tô quase morta na frente disso aqui Me diz uma coisa, Cami Explique o que é isso Olha aqui, gente Isso é o máximo Ai, os florais, eles estão super em alta, né? Não, e esse é um vestido que vai do dia a dia ao... Do dia a dia ao jantar mais formado Até um casamento ao meio-dia Lindo Tá maravilhoso Ah, tá maravilhoso Esse recorte dele assimétrico tá lindo Não sou suspeita, porque eu adoro Me combina com as suas sandálias, Pedro Daí como a Cami não é boba Ela traz o rosa com vermelho Que é o máximo e que é o... tem que ter, né? Que lindo que tá esse fliçado dele Tá luxo, né? É o modelo Além da combinação, o modelo é melhor E só com parênteses, eu acho que ele fica... Eu olhei agora com a tua sandália azul Pois é Ele fica bonito fazer um color block e dar uma mistura também Não, tô com o máximo Olha que lindo Com verde fica lindo Esse vestido tá assim, ó Super feminino Lindo E daí o que dizer dessa estampa? A Cami hoje quer nos matar, Pedro Ai, como assim? Agora que eu sinto Essas são as novidades Essas são as novidades Chegaram agora Estampados pra casamento, né? Estão super em alta O longo Com fenda na frente O custo dos teus vestidos são muito bons, não é? A gente não vai dizer valores, mas os custos são maravilhosos É, e os estampados estão com uma faixa de preço bem boa Também bem boa, né? E olha esse Meu preferido Ai, o meu também Ai, é uma pegada mais oriental, assim, né? Tem em kimono Muito lindo Tá super na moda de novo Demais As estampas florais também As cores super delicadas Mais orientais Delicadas Exatamente Combina com tudo Porque ele tem todas as cores na estampa Não, a mulher que usa um vestido desses Ela fica uma diva, né? Vai ser muito chique Muito elegante E depois, como tu falou O estampado é super versátil, né? Super Tu vai do dia a dia Uma festa Tranquilamente São muitos acessórios Não, imagina-se aqui com aquela sandália dourada Aham Vai, essa linda Maravilhoso, né? Lindo É assim, gente, aqui no Beco da Barão A gente faz assim A gente compra na Antonieta Complementa lá no Pedro A gente vai passando Sai completa Pronta pra festa É isso aí, gente Que é todo mundo aqui no Beco da Barão Que fica na Barão do Santo Ângelo É claro, aqui no Muniz de Vento Quase esquina com a Hilário Ribeiro Antonieta aqui na frente De frente pra rua E o Pedro lá atrás subindo a escada É isso, gente Certo Se vai Se vai